Timbi me cantei com o seu jeito de me olhar Você me avisou pra eu não me apaixonar Agora já é tarde pra voltar atrás Da minha mente você já não sai mais Como a lua e a terra, areia e o mar Você e eu, tem tudo pra funcionar Mas você não se entrega, com medo de se machucar Mas eu estou aqui pra poder te abraçar Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Não fica aí achando que eu sou como os outros Que vivem fazendo você jogar um jogo Preciso te dizer que eu não sou perfeito Mas é que eu amo até os seus efeitos Como a lua e o sol, areia e o mar Você e eu, tem tudo pra funcionar Oh, baby, vai se entrega, sem medo de se machucar Porque eu estou aqui pra poder te ganhar Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Como a lua e a terra, areia e o mar Você e eu, tem tudo pra funcionar Mas você não se entrega, com medo de se machucar Mas eu estou aqui pra poder te abraçar Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Como a lua e a terra, areia e o mar Você e eu, tem tudo pra funcionar Mas você não se entrega, com medo de se machucar Mas eu estou aqui pra poder te abraçar